São diversas planilhas de obras em engenharia práticas e simples de serem utilizadas. Começando aqui pela planilha orçamentária, essa é uma planilha para você entregar o orçamento na mão do seu cliente sem perder tempo. Então aqui nós temos a divisão dela por diversos serviços, por exemplo, aqui toda a parte de mão de obra. Descendo aqui nós temos as etapas dos serviços materiais que você vai colocar, seus gastos com alimentação, com veículo, com a ferramenta de apoio. Se você ver ela marca o valor subtotal parcial e aqui a porcentagem que representa no seu orçamento. Então você consegue colocar hospedagem, transporte, diversos subtotais. Aqui temos também a parte que você coloca as licenças, os seus custos, custo com administração. E aqui você pode colocar o seu lucro, por exemplo, se você quiser lucrar 28% nesse serviço. Você coloca também o posto que você vai pagar sobre esse serviço ou não. E a planilha vai te dar o valor de venda para você entregar pronto na mão do seu cliente. Então para você não tomar prejuízo nesse seu orçamento. Aqui o relatório diário de obra já pronto para você poder utilizar em suas obras, para controlar a sua obra, controlar a sua equipe, todos os seus funcionários. De forma simples e prática. Planilha de instalações elétricas está com todo o quadro de carga dos circuitos. Está toda a parte de previsão de demanda instalada, cabos de disjuntores detalhados e também uma tabela completa de fórmulas. Planilha de instalações hidráulicas para você calcular a sua tubulação de água fria, a perda de carga nas suas conexões, todos os pesos relativos também. Está tudo automatizado. Planilha de hidrantes para você que precisa fazer um AVCB, um CLCB, um projeto de combate e prevenção contra incêndio. E também uma planilha quadro resumo de informações para a sua brigada de incêndio. São diversas planilhas que vão facilitar muito os seus trabalhos e os seus cálculos, tá? Então não perca essa oportunidade e adquira já.